Senhor Presidente, venho apenas aqui ressaltar a importância dessa comissão e que vai ter muito trabalho, pode ter certeza. Aqui vai ser palco de discussões acaloradas, porque o que a gente tem diagnosticado e é certo, nítido e claro, a doutrinação de alunos em sala de aula. Eu recebo através aqui de WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, inúmeros alunos que falam que escrevem Bolsonaro no quadro e começam a perseguição da escola. E quando escrevem Fora Temer, Fora Temer ou qualquer outra coisa, não são, só apenas quando colocam ali Bolsonaro. E é impressionante, os alunos são suspensos, os pais são chamados na escola, a diretoria, a coordenação fala que estão fazendo ali, o filho dos senhores está fazendo apologia a um estuprador, a um nazista. Eu fui lá em Aquiraz, em Ceará, e a diretora não me apresentou uma mulher estuprada pelo deputado Jair Bolsonaro ou por mim, não apresentou uma mulher violentada, um negro que nós tenhamos cerceado o direito dele para que ela nos acusasse de racista, mas é essa canalice que fazem com as crianças dentro da sala de aula. E aí a gente tem que se indispor e vir aqui criar uma comissão especial para tratar disso, que se os professores seguissem a sua ética profissional, com certeza isso aqui não seria necessário. E certamente a comissão também vai estender aqui o debate, porque temos que trazer de volta assuntos como a moral e cívica, SP e B, assuntos que foram, depois do fim do regime militar, foram atrelados a uma política como se dissesse que a ditadura que é a favor do movimento de moral e cívica. Ser nacionalista é algo desonroso, é algo desprestigioso. Cantar o hino nacional é coisa para careta, é coisa para os seus pais, não é para você progressista da nova geração, não. Nova geração o quê? Que foi uma maconha? Que discute sexo em sala de aula? E é isso que a gente vai debater aqui. Eu quero trazer aqui também, está entre nós, mas ouvir novamente as palavras do professor Miguel Nagib, idealizador do projeto Escola Sem Partido, que deixo claro, não é para falar nem de direita nem de esquerda. Se mostrar uma ocorrente ideológica, é para mostrar todas, é para ampliar o debate. Mas a esquerda já está taxando de lei da mordaça, negativo. É muito pelo contrário. Mas é como a esquerda sempre faz, tenta paulatinamente taxar e rotular tudo o que ela é contra, tenta taxar e rotular de alguma coisa pejorativa. É golpe, é golpe, é golpe. Eles são contra as cotas raciais, eles são racistas. Eles falam alguma coisa com relação ao Bolsa Família porque eles odeiam pobre. Se fala que tem que haver um controle sanitário de vida pregressa do haitiano que está entrando aqui, fala que você é xenófobo. E assim vão colocando negro contra branco, rico contra pobre, nortista contra sulista, pai contra filho na lei das palmadas. E a gente vai vendo, muito bem lembrado Alan Rick, homem contra mulher. E a gente vai vendo essa política que nem humorista hoje consegue fazer piada, sem ser ali reprimido pelo politicamente correto. Então vamos debater esses temas aqui sim. E o Escola Sem Partido vai ter uma grande resistência. Já está tendo, porque não é um simples projeto de lei não. É uma causa. É uma causa contra a inversão de valores.